Abertura Abertura O William Olha o lance Que o Caio aplicou no Paulo Oinhé Ele faz o cruzamento E no meio da área Sim o Vasco vai o primeiro E não o Júlio que não tem uma de partilha No gol Felipe Abertura 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 O Felipe acertou o ponto. O Felipe chegou agora. Mas estão prosseguidos passados. O William faz o primeiro gol do jogo em Tornado. O William faz a 9-4, 1-1 do gol na cabeça do Tornado. Faz o próximo gol do ano no campeonato brasileiro. 9-1, Corinthians 0. O Ronaldo fica na esquerda do cruzamento. É na primeira trave. Um gol contra a área do Corinthians. Essa é a primeira trave. O William faz o primeiro gol para o futebol. O William faz o primeiro gol para o Corinthians. O William faz o primeiro gol para o Corinthians. Ficou aberta a zaga do Corinthians em posição legal e recebeu, tocou firme para o futebol no gol. Apoi a jogada, Caio dividiu, ganhou, boiou e fez o passe perfeito. Aquilo aparece ali, no alto do vídeo, o Diego dando condição, o William Camisanovi. Faz o próximo primeiro gol dele no campeonato, o segundo no jogo, dois para o Havaí, um para o Corinthians em Florianópolis. Alguém tem que segurar a bola, e vai dar tempo no meio do que saiu, para levar, para tentar dar alguma jogada para cada futebol. Se a bola bate na defesa de volta, não adianta que o meio do que não vai sair para o jogo de jeito nenhum. Aí o Altinho, tocou boa bola para a espetua jogada. E o Léo Gago do Havaí. O Mano Menegro, jogou a bola do banco. Segura, viu? O viu não conseguiu segurar. A bola voltou, e o Havaí foi trabalhando. Do lado direito, lá para a esquerda do ataque. Um bom toque do Altinho. O Léo Gago chegou, botou na frente. Bateu firme de pé esquerdo, para o fundo no gol. Léo Gago, camisa 8. Tem seis gols agora no campeonato brasileiro. E o Havaí aumenta a vantagem. O Havaí soube usar o jogador a mais. AKAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMIAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMIMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM